A CIDADE NO BRASIL Pior que perambular pelo mundo, ruas e pessoas sem lugar certeiro ou ponto de chegada é ser um cão sardento, que vagabundamente tornou-se incapaz de despertar qualquer tipo de compaixão, mesmo no mais desprezível dos seres viventes, sendo assim indigente de sua própria condição de melhor amigo do homem, da mulher, da criança ou de um simples vagabundo. A CIDADE NO BRASIL As pessoas estão sozinhas é muito mais fácil se aproximar e dar amor para o cachorro do que para o ser humano, para o desconhecido. As pessoas têm medo de se dar, de se doar. É porque o animal, ele é fiel a você, né? Isso daí é até na Bíblia, o ser humano já não ama um ao próximo, então só os cachorros mesmo. E não é à toa que eles são abençoados. Nada contra o ser humano, mas em termos de amar, eu acho que o amor verdadeiro hoje vem mais de um cão do que do próprio ser humano. Se a gente bate nele, ele está do nosso lado. É, ele... Se a gente xinga ele, ele está do nosso lado. Nós somos donos dos cachorros, entendeu? Não, meu bem, o homem é melhor do que o cão, né? O cão não tem nada para a gente. O cão, ele... ele dá... é mais fiel a você. Animal não interpreta, né? Animal é verdadeiro sempre. Porque o homem vale menos que um cão. Os dois. Os dois? Depende da situação. Se não, eu prefiro o meu cachorro do que o homem. Mas eu acho que é essencial amar o ser humano. E aí a gente distribui um pouquinho para o cão. Até ter um campo de visão aparentemente baixo, ver o mundo da perspectiva de um cão não me é humilhação nem restrição. Este ponto de vista, esta condição de nobreza, me revela um mundo destravestido de seus artifícios e disfarces. E os cheiros são capazes de me responder muitas vezes antes que o próprio som. E é neste ponto que reside minha nobreza. E como é bom ser escolhido por alguém para demonstrar amor toda vez que nos reencontramos? Para ser por esta pessoa alimentado, afagado e dessa forma poder lhe retribuir, se irritando ou até mesmo brigando por ela, certo de sua defesa e da manutenção de sua integridade. Mesmo que integridade não seja a coisa mais importante ao seu dono. E aí 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 O lobo andou em bandos pelas matas, serras e planícies, altivos e implacáveis, apresando todo tipo de carne possível de ser degustada em banquetes insanos e assustadores. O que lhe rendeu a má fama de anjo da morte, desta fera, alma gêmea do diabo, satanás, coisa ruim ou simplesmente cão. Onde está o cão? O que ou quem é o cão? Qual a diferença entre o cão e o cachorro? O engraçado nessa história toda é que, quando indesejado, ou seja, quando tomado do meu espírito natural de não atender aos comandos nem interesse de nenhum dono, sou tratado como cão. Mas, por outra, quando me entrego ao jogo da obediência, me deleito de seu afeto e me torno seu cachorro. Até mesmo sua cachorra, pois cadela no Brasil tem um significado depreciativo até no tratamento com os animais. Numa dessas tardes, acompanhava meu dono, num desses parques, onde ele estende as mãos como Francisco e suplica pela caridade de ímpios. Lá, soube através de um cão chinês que nas suas bandas existe uma lenda que diz que o cachorro morre para renascer como gente. Vê se tem cabimento uma coisa dessas, se tivermos que renascer, que seja numa forma de vida mais limpa. Um outro cão, esse de um padre, contou-me que o célebre sermão de São Francisco de Assis foi feito num cair da tarde e, na medida em que as pessoas o deixaram falando sozinho, ele se indignou e dirigiu suas palavras a corvos, cobras e urubus que ali se encontravam naquele mesmo instante. Quando soube dessa história, retruquei com orgulho, afirmando, com certeza algum cachorro estava lá representando todos os cães neste momento tão sublime da cristandade. Ser humano não dá pra confiar não, já tive muitos amigos, até o irmão que aprontou comigo. Cachorro não, o cachorro está do meu lado 24 horas, na hora da tristeza, na hora da pinga, tudo está do meu lado. Eles te amam? Eu amo eles também, 24 horas, meu querido. Não é gosto de nada. Não é gosto de nada. Não é gosto de nada. Por que o amor tem que ser algo tão difícil? Amar na pobreza, isso é entrega incondicional. Da outra forma, seria fácil. Esse sim, é amor forte e fiel. Mais forte que o voto de pobreza dos franciscanos, mais forte que a atração que os intelectuais de esquerda têm pelos pobres, mais forte que todas as surras que a mulher de malandro precisa para continuar lhe amando, mais forte do que qualquer evocação do pastor disposto a tirar o cão de seus concidadãos. se revelando nos dias atuais como uma grandiosa verdade que insiste em contrariar tudo o que nos rodeia de terror e desencanto. O amor de um miserável pelo seu cão, ou vice-versa, pode ser a maior demonstração da mais monstruosa forma de amor em tempos de caos e guerra. O amor de um miserável pelo seu cão, ou vice-versa, pode ser a maior demonstração da mais monstruosa forma de amor em tempos de caos e guerra. de rua, sendo afagado pelo seu cão na avenida Rio Branco, para que ele não fosse atropelado. E o cão não se importando até com o estado de embriagueiro e de loucura que ele se encontrava.